Temento também, eu não Eu não pedirei perdão Quando gozar o pecado E voltar a dar de mim Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz Não quer O que o fato quer dizer Fado Solucçar recordações Fado Reviver o matador Fado Solucrando a soldado Vai avançar do meu passado Um grande encontro Mas lá condim-me essa paixão Essa mágoa das palavras Que a guitarra vai gemendo também Eu não Eu não pedirei perdão Quando gozar o pecado E voltar a dar de mim Eu sei Desse o lado que há em nós Cheio de amados e dama Como a lenda da severa Porque eu quero ser feliz Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz E a desdita não se diz Eu não pedirei perdão Eu não pedirei perdão Eu não pedirei perdão Eu não pedirei perdão Obrigada 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 Obrigada